Quando o uso do disco rígido está em 100%, é comum que o seu computador apresente lentidão ou até mesmo travamentos. Neste vídeo, vamos mostrar algumas etapas para reduzir o uso do disco ao nível normal. Checkup através do SupportAssist A primeira coisa que recomendamos é fazer uma verificação em seu sistema usando o Dell SupportAssist. No campo de busca do Windows, pesquise e abra o SupportAssist. Na página inicial do aplicativo, você verá as principais ferramentas dele. Obter drivers e downloads, verificar hardware, apagar arquivos, ajustar desempenho e otimizar rede. Mesmo que não precisemos otimizar a rede, a maneira mais fácil e rápida de utilizar as ferramentas que precisamos é clicar em Executar Todos. Aguarde até que o processo termine e siga as instruções na tela. Depois de concluir o processo de verificação, abra o gerenciador de tarefas, pressionando o Ctrl Alt Del e selecionando a opção. Expanda mais detalhes, se necessário. Na guia Processos, você verá a coluna Disco com a porcentagem de uso. Se não estiver mais em 100%, provavelmente o problema foi resolvido. Se ainda estiver com 100%, então experimente diferentes opções do plano de energia, enquanto mantém o gerenciador de tarefas aberto em real-time. Abra o painel de controle, altere Exibir por para ícones grandes e selecione Opções de energia. Escolha um plano de energia diferente do que você está usando e veja como isso afeta a porcentagem de uso do seu disco. Normalmente, leva cerca de 20 segundos para ver o efeito. Se houver uma mudança de volta aos níveis normais, essa opção deve ser suficiente. E você pode customizar a opção clicando em Alterar configurações do plano. Se não houver mudança, clique em Criar um plano de energia nas opções de energia do painel de controle para revelar opções de planos adicionais. Selecione os outros planos de energia mostrados para ver se algum provoca uma mudança no uso do seu disco. Lembre-se de esperar pelo menos 20 segundos entre cada nova tentativa. Se nenhuma das etapas funcionou, entre em contato conosco através dos canais aqui na tela. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.